Sucesso! Na Pelozins Ao vivo em São Paulo Repertório novo do LX Verão 2018 É Eu disse vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que É lip no bumbum, joga pra trás é lip no bumbum Joga pra trás é lip no bumbum Vai, 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 vai Vai, vai É lip no bumbum, joga pra trás é lip no bumbum Vai, 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 vai É lip no bumbum, joga pra trás Eu disse vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem me mostrar como é que faz Vem, vem, vai, 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 vai Ele pido o bombô, joga pra trás, ele pido o bombô Para LX, ele pido o bombô, para LX Ele pina o bumbum, joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, ele pina o bumbum Ele pina o bumbum, joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, sucesso, Neto LX Ao vivo em São Paulo, joga a mão Dindim, Maílson, Dindim, Maílson O Rural de Polícias Primeira javinha no Brasil, conselho e qualidade, sou livre Ele pina o bumbum, joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, ele pina o bumbum Eita, que delícia, que delícia Ele pina o bumbum Os parędóis de São Paulo estão empurrando Pra cima, empurra Ele pina o bumbum, joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, joga pra trás, ele pina o bumbum Joga pra trás, L.P. no bombô Joga pra trás, L.P. no bombô Joga pra trás O verão é nosso Na quadro X 7, 1, 9, 9, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0 LX Produções No rei dos quadradões Atenção, atenção, São Paulo Hoje se festa na lagoa É charrada de perereca Na quadro X O rei dos quadradões Esse tem festa na lagoa Tem cachaça, tem mulher Na festa da perereca Só entra, só vai quem quer A escã é uma linguiça Pra cerveja de litrão As lovinhas tá sarrando A perereca no chão Hoje tem festa na lagoa É charrada de perereca Ela agacha no chão Ela agacha no chão É charrada de perereca Ela agacha no chão Ela agacha no chão É novinha É novinha Entra ano e saiano E você só tem novidade Que perereca é essa aí? E de Maílson E de Maílson O moral de palminhas É charrada de perereca É charrada de perereca Hoje tem festa na lagoa Tem cachaça, tem mulher Na festa da perereca Só entra, só vai quem quer A escã é uma linguiça Nossa, o juiz é de litrão As lovinhas tão sarrando A perereca no chão Hoje tem festa na lagoa É charrada de perereca Ela agacha no chão 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 Bizarra de perereca Ela agacha no chão Ela agacha no chão Ela agacha no chão Eu vou também agachando Vai Que, que, que É charrada de perereca Ela agacha no chão Ela agacha no chão E quica Neto Alixis Ao vivo em São Paulo Que, 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 que Ela agacha no chão Movimento, batedeira Tãozinho Renalzinho Empurra Que, 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 que Ela agacha no chão Ela agacha no chão Isso é de perna aberta Ela agacha no chão Ela agacha no chão Isso é de perna aberta Ha, ha, ha Lovinha, Lovinha, Lovinha Esse contrário aí Sucesso O negócio tá pegando fogo São Paulo Sucesso novo Neto Alixis Neto Alixis Ao vivo em São Paulo O rei dos paredões Sucesso novo Ela sai comigo pra balada, pra gente comer água Só pra comer água, só pra comer água Desceu no paredão, bebeu demais, ficou travada Essa mina tá pirada, eu gosto dessa danada Quando nós voltar pra casa, ela me trata com peguinho Me chama de safadinho, cachorrinho e meu burguinho Quando nós voltar pra casa, no meio do escurinho Pula em cima de mim, desce bem devagarinho Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Sucesso! Na Tualixis Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho São Paulo! Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica assim bem gostosinho Na Tualixis Ela empina o bumbum, ela desce o bumbum, fica bem devagarinho O rei dos paredões E o cara foi de contato é 719 93450006 Dintin Maílson, LX Maílson O olhar de Domílias Repertório novo do LX Ela sai comigo pra balada Pra gente comer água Só pra comer água Eu só pra comer água Desceu meu paredão Bebeu demais, ficou travada Essa mina tá pirada Eu gosto dessa dorada Quando nós volta pra casa Ela me trata com o dedinho Me chama de safadinho Cachorrinho e meu gordinho Quando nós volta pra casa No meio do escurinho Pula em cima de mim Desce bem devagar Ela impido bombou, ela desce bombou E tá se bem gostou Sucesso! É pra mim X Ela impido bombou, ela desce bombou E tá bem devagarinho Ela impido bombou, ela desce bombou E tá se bem gostosinho Eu tô batendo bombou, ela desce bombou Fica bem devagarinho Sucesso! Nato em X Ela impido bombou, ela desce bombou Fica assim bem gostosinho É... Ela impido bombou, ela desce bombou Fica assim devagarinho Ela é o pichão, ela fica de bomba Movimento, batedeira, telzinho, caimazinho E pô, vai, vai Ela é o pichão, ela é o pichão, ela é o pichão Ficasse bem gostosinho Neto LX O verão é o pichão Me abraço meu parceiro Júcio, Gécio e Nerd, tamo junto Neto LX Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Sucesso São Paulo Você vai sentar por cima LX vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Bota a pinha na fodanga Com o bumbum, ela balança Marrochoma de balandra Ela vai se apaixonar Bota a pinha na fodanga Com o bumbum, ela balança Marrochoma de balandra Ela vai se apaixonar Eu vou me agradecer Fpine graças Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar Prepa de X, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentar, vai sentar Xuxa é show, joga a mão pra cima, ao vivo e chupando Didi Maílson, Didi Maílson, o mural de famílias Agora vai sentar, Davi Você vai sentar por cima, LX vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta menina Agora você vai sentar Botar a pinha na botanca com o bumbum, ela balança Neto chama de balanda, ela vai se aprisionar Botar a pinha na botanca com o bumbum E cara o chão, chama ela de balanda Xuxa é show E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Morena vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Embaixo, 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 embaixo Eu disse, vai sentar, Davi Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Empurra Vai Eu disse, vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Paixona com esse jeito, tipo shake balança Chego mais perto e falo bem baixinho Que eu quero um amor gostoso, te fazer carinho Vou te levar pra outro lugar, você vai cantar Desce que canso, joga me olhando, joga cabelo Tira o sucesso, esse teu jeito fica perfeito Aí se vai na tapa, desce que canso, sobe me olhando, joga cabelo Tira o sucesso, esse teu jeito fica perfeito Aí se vai na tapa, sucesso, esse teu jeito fica perfeito Desce que canso, sobe me olhando, joga cabelo Tira o sucesso, esse teu jeito fica perfeito Sucesso, ao vivo em São Paulo Essa é nossa, música nova E ela chega no baile de mozinho Com esse jeito gostoso, gostosinho É de pirar, se apaixonar Com esse jeito, tipo shake balança Chego mais perto e falo bem baixinho Eu quero um amor gostoso, te fazer carinho Vou te levar pra outro lugar, você vai cantar Desce que canso, sobe me olhando, joga cabelo Tira o sucesso, esse teu jeito fica perfeito Aí se vai na tapa, sucesso, esse teu jeito fica perfeito Aí se vai na tapa, sucesso São Paulo, é um prazer imenso, tá com vocês aqui Que energia é essa? Em burra, sucesso, eu vou te levar Tira o sucesso, tá com vocês O rei dos faredões E o telefone de contato é 719-9345-0000, bela O rei dos faredões Na tua luz justa Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar um shopping na tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Quando eu transo com ela O mundo vem ao chão E a lei do retorno Vira a lei da atração Então me diz por que não Abraça comigo Eu moro na calheta E sua buceta é um perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vim pela engenheiro Doido pra dançar contigo Camarote E já vivo Vou pintar Camarim Nada isso me importa Se eu estiver sozinho Então Participa de uma parte da minha vida Então aqui eu te dou Um pedacinho da minha pica E não complica Eu não entro em bala dividida Mas se eu entrar É pra desipar Tá partida E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é que você quer fazer Então faça Sei que tu quer se agradecer A vida sem engaça E já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café O café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Sucesso, chão, pau Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca O café Mas prefiro chá E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem engaça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que em missão de outro Você já sabe qual é Faço coisas que eu não faria Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não tenho história pra contar Você já sabe qual é Mais uma vez sem limita e sem sono Um coração tão bonito Sem dono Ia ficar em casa Mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap Outro beco Outro beijo Outros lábios Pra poder provar Uma cama Comer Mais desejo Outro mundo Pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago Que ponto 40 Fazendo mais barulho Que tiros de cão E nessa boca linda O cigarro de menta Outro pra casa Sendo quase cenas de uma vez Mas chegar em casa De navegada Outra vez Mesmo acenada Semana passada E o cheiro de álcool Não como é que tá A cama tá arrumada Mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver Vou com rap Se for dos loucos Enfim Acho que a dona É inimiga do fim Já vi na quebra De boa No toque Só no comando Já vi andar Com os playboy Já vi louca Com os malandros Será que foi decepção Que fez ela virar do avesso Coração de aço É bem mais forte Que o de gesso Já nem pensa em dormir Me deu presente Que é real A rotina é feita Pra quem quer Repetir um filme no final Outro rap Outro rap Outro beck Outro beijo Outros lábios Pra poder provar Uma cama Com bem Mais desejo Outro mundo Pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago Que ponto 40 Fazendo mais barulho Que tiro de oitão E nessa boca E nessa boca Além do cigarro de menta Outro pra casa cedo Quase sem noção Neto Alizeu O rei dos paradões E o número de contato É 719 9345-0006 LX Provisões Tem mais sucesso Ao vivo em São Paulo Sucesso Tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas Já passam de cem Seu direct Tá cheio também Mas me fala O nome de alguém E te perguntou seu nome Sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Enquanto estava louca E ao invés de usar O chile da pra jantar Só pra conversar Só pra gente brincar São Paulo Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Poder não ter tudo que cê quer Tem ninguém quando cê quiser É muito louco Quando a gente transa Só não me falta esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Quê, quê Guadar no tempo que cê quer Tem ninguém quando cê quiser É muito louco Quando a gente transa Só não me falta esperar Neto LX Ao vivo em São Paulo Faz o L Faz o X Faz o L Faz o G Sucesso Tudo bem É necessário É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não pra quem Diz que tem Suas curtidas Já passam de seis Seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Enquanto estava louca Que ao invés de usar Que te leva pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Guadar no tempo que cê quer Tem ninguém quando cê quiser É muito louco Quando a gente transa Só não me falta esperar Neto LX Ao vivo em São Paulo O rei dos paludões Sucesso LX Produções Neto LX Repertório novo 2018 Sucesso Al vivo em São Paulo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse tornado que eu te traio é verdadeiro Está descrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Sucesso Eu sou louco pirado Num sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai não xaragar E nem o texto inteiro Ela tem sua boca E o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Se eu deixo exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a mostrar o espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai me instigar Você vai me instigar Se eu deixo exclusivo Eu só te trocaria Eu só te trocaria Deixa pra tocar nos paredões É o filme São Paulo Que 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 Ela tá de shortinho Recoladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Recoladinho Tá bem safado Descaradinho Finalmente Você me mm E elas gostam Elas gostam E elas, 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 elas Atenção São Paulo Vai! Poupa na bunda Ela perdia Né? Poupa na bunda Olha peupa na bunda Olha pouco panabunda Olha pouco panabunda Sucesso! Quer, 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 quer Ô, butt camera Poupa na bunda Ela pensa Olha pouco panabunda Ela pensa Ela pensa T.T. Mailson P. T. Mailson Com o rebelde Palmeiras Poupa na bunda Ela aumenta Poupa na bunda Olha pouco panabunda Poupa na bunda, olha a poupa na bunda Neto LX Que delícia, hein? O telefone contado é 719-934-500-06 É pra tocar nos paredões Ela tá de shortinho, picoladinho, também safado, descaradinho Ela tá de shortinho, é Ela tá de shortinho Ela tá de shortinho, picoladinho Mas elas gostam de usar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam E elas gostam E elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Tô a fim de olhar Poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Neto LX Poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Tô a fim de olhar Um abraço tarde, CDs, o Moral de Neuza, Bahia Tamo junto Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L Coito, CD, Moral, tamo junto, é nóis Ao vivo em São Paulo Essa é pra tocar no fundo do porta-mala E no paredão também, hein Sucesso, sucesso Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X, faz o L Faz o X Ao vivo em São Paulo Essa é pipoco nos paredões Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixe, eita Ela tá com bala Ela tá com doce Joga a mão pra cima e faz o L Que, 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 que Ela tá Pirulite, ou na boca E a moça bebendo água Ela tá com doce Ela tá com bala Eita, ela tá com doce Ela tá com Pirulite, ou na boca E a moça bebendo água Vai! Sucesso, 719-9345-0006 Né, com NX Indiscutivelmente a melhor rochadeira do Brasil Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixe, eita Ela tá com bala, ela tá com doce Sucesso nos paredões Ela tá com bala Virulite, um na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce Suço, ela quer qual? Joga a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Ao vivo em São Paulo O rei dos paredões Sucesso, hoje é sequência de Toma Toma São Paulo Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo Vai ser só Toma Toma aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Sucesso São Paulo! Hoje é festa da comunidade, paredão tá rolando uma onda A galera faz a batedeira, eles vivem com mais uma bomba Hoje é festa da comunidade, paredão tá comendo uma onda A galera faz a batedeira, eles vivem com mais... Eita! Vai se só tomar, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Sucesso São Paulo! Vai se só tomar, toma aqui, 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 toma Teuzinho, Teuzinho, Teuzinho! Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Teuzinho, Teuzinho, vai! Vai se só tomar, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Fica no seu, não tá se dando Sucesso, olha o movimento do verão Faz a batedeira, faz a batedeira Segura embaixo, segura embaixo Vai ser só tomar, toma aqui Toma aqui, toma aqui Que movimento gostoso, que movimento é esse? Vai mostrando a coreografia pras meninas Sucesso, São Paulo, empurra Vai ser só tomar, toma aqui Sucesso É, o rei dos paredões Faz a batedeira, faz a batedeira Neto LX Só toma, 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 negola Você vai ficar confiando em todo mundo Chegando a casa de amiga, se liga, hein? Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Cuidado pra ela Cuidado pra ela não te dá perdido E vim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dá perdido E vim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais E era uma briga, sucesso, sucesso Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Sucesso, São Paulo! Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Sucesso! Neto LX, ao vivo em São Paulo! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá, não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Movimento, batendo é de Salvador Sucesso! Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido E vinha que me dá Cuidado pra ela não te dar perdido Sucesso São Paulo Joga a mão pra cima e faz o L e faz o X Sucesso O verão é nosso Repertório novo do LX Correio dos paredões Lato LX Volta pra mim, tô sentindo tanto a sua volta Sucesso São Paulo Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Que saudade da gente Sucesso São Paulo Tirando isso, conversa até que eu tô dando conta A agilhinha da bandela e o peito Só aponta o que faltava do carro Eu já quitei a contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fofo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você fazer porque eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Chega agora, deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você fazer porque eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E de cima fala alto Que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sucesso! Como é que tá aí? Neto LX Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A agilhinha da bandela e o peito Só aponta o que faltava do carro Já quitei a contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fofo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você fazer porque eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sucesso! Independente de onde você esteja Me fala como é que cê tá Sucesso! Sucesso! Agora a mulherada tá problema, hein? Se segura, homens Que agora elas só querem beber de lapada Sucesso! Na tua licença Saiu com as amigas Disse que ia comer água Tomou um litro de vodka e caiu tudo de catuada A noite tá pressão, a noite tá pesada Cinco litros de whisky só pra tomar de lapada Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar de lapada Ela vai tomar de lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar de lapada Ela vai tomar de lapada Ela vai tomar Sucesso! 719 93450006 LX Produções Agora elas só querem tomar de lapada Embrazando total Saiu com as amigas Disse que ia comer água Tomou um litro de vodka e caiu tudo de catuada A noite tá pressão, a noite tá pesada Cinco litros de whisky só pra tomar de lapada, 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 lapada Ela vai tomar de lapada Lapada, 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 lapada Ela vai tomar Lapada, lapada Olha o movimento, bateteira Teuzinho, panezinho Empurra! Lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Neto LX Repertório novo 2018 O verão é nosso Ha, 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 ha Correio dos paredões Neto LX Na festa do LX é um verdadeiro Bota o rabo então confusar, confusar Bota o rabo então confusar, confusar Tansa que absurdo Bota o rabo então confusar, confusar Bota o rabetão com fuxa, com fuxa, com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa, com tudo, bota o rabetão com fuxa, com fuxa Tá jogando esse rabetão com fuxa, vem com tudo, meu Bia, o Embrazar, o Repertório Novo 2018, né, pra mexer A festa de LX é o verdadeiro fudoso, a festa de LX é o verdadeiro fudoso, a festa de LX é o verdadeiro fudoso A festa de LX é o verdadeiro fudoso, 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 a festa Rabetão com força Rabetão, rabetão, rabetão no chão Sucesso! Quê, 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 quê? Eu boto o rabetão com força Com força Com tudo boto o rabetão com força Com força Sucesso! Eu joga na alta xime Faz o L, faz o X Faz o L, faz o X Eu vivo em São Paulo Eu boto o rabetão com força Eu boto o rabetão com tudo e burra Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume transar Quem chorou se quiser vem pra cá Ou de contra dizer que não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você botar vai só fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta Vem Senta Então xarra Então xarra Então xarra A bunda no chão A bunda no chão Então xarra Então xarra O popozão O popozão O popozão O popozão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume transar Quem sou eu se quiser vem pra cá Ou de contra dizer que não aguenta Fiz essa letra Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você botar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Su-su Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta Bem Senta Bem Então xarra Então xarra A bunda no chão A bunda no chão E com xarra Escancara O popozão O popozão E com xarra E com xarra A bunda no chão A bunda no chão E com xarra E com xarra E com xarra E com xarra O popozão O popozão O popozão Sucesso Neto LX Correndo os paredões Verão 2018 Um abraço Jackson Matrix Somos juntos É pra tocar no paredão Repertório novo 2018 LX Novinha do popozão Novinha do popo grande Quantos anos você tem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando LX que tá chegando Desalpe e o V lançado Pra aquelas que vão em cima Vão embaixo O vento faz o que pra te ver Vai contraído, 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 contraído Vai contraído, 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 contraído Vai contraído, contraído, contraído Vai contraído, contraído, contraído Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando Tô novinho do popo grande quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando LX que tá chegando desafio Tô lançado pra que é lasc bom em cima é lasc bom Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo 싫a embaixo o bagulho aí A galera dos paredores de São Paulo já fez com o nome do que os olhos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem É a LX que tá mandando desafio, foi lançado pra quem lá se toma em cima, pra quem lá se vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo E vai embaixo, vai Vai embaixo, vai embaixo Vai só vai tocar na garagem dos paredores, hein Vai embaixo, vai embaixo Vai na cena aí Ao vivo em São Paulo 719-9345-0006 Repertório novo do LX, verão 2018 Ritmo Mexicano O rei dos paredores O rei dos paredores Ela me fez Ela me fez Vender meu gado Agora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguenta e fale o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Quer, quer, quer Deixa de ser patrão dos meu cordão e ostentação Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Largar de ser patrão Beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo Sucesso São Paulo Dá pra nascer a mulher que vai fazer eu mudar o meu jeito Neto Alicês Ela me fez trocar de carro Logo eu que amava o meu camaro Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combinava com a gente Mas que menina inocente Aí não aguentei e fale que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser patrão Beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, gostando já chapéu Deixa de ser patrão Beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Neto LX O rei dos paredões Repertório novo Ao vivo em São Paulo Não deixo não, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, não deixo não Melhor pedir o gordinho pra deixar de ser patrão Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Largar o seu patrão Beber o uísque e ostentação Não deixo não, não deixo não Sucesso Neto LX O corquinho mais gostoso do Brasil O abraço e com produções Jesse Lede, meu parceiro Jusinho é nóis O verão é nóis, show Sucesso Repertório novo do LX Aqui a gente também fala de amor São Paulo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E que se adiantou alguma coisa Loucura, alívio, passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim Sucesso, São Paulo Beijou a boca errada Lembrou de a boca certa Entrou numa gelada Lembrou de a minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa Se tem Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Sucesso, São Paulo Vitina, Wilson Vitina, Wilson Um olhar de barilhas Faz o L, faz o X Coisa linda O rei dos paredões Aí você arruma a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo negra Que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou de uma gelada Lembrou da minha culpada Eu disse que tu tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa Um grande abraço, Juscel, AGS, LED Tamo junto Vou ter esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Da QLX E o tempo de contato é 7, 1, 9, 9, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 LX pra dançais O verão é nosso É O rei dos paredões